Olá, bom dia, eu vim aqui, meu nome é 10, Gabriel, tá, sim, incrível que você não pode assistir ativistações, pra você, eu posso afastar o YouTube, mude o vídeo, pra, vai na minha casa, pra, afinal, essa altura, né, gente, de hoje, de vídeo, gravou o meu dia, bom dia, bravado, francês, e hoje, vai começar a estrear essa, mais, YouTube, gente, agradeço a vocês, a chamar a Máscoa Articada, Levinor, DDB, tá, gente, inscreva-se no canal, Instagram e YouTube, a senhora, pra vocês, não pode esquecer, também, e pede a sua coisa, a Cecília, e esse álbum, pra vambilha, irmão José, ok? Então, a gente, já, já, a gente levou a Máscoa Articada, aqui, pouquinho, pra vocês, ativar o canal, no YouTube, muito feliz, vai ficar pra sempre, sabe, muito feliz, então, olha só, tá chovendo, minha, aqui, pedra, arroz, minha casa, aí, tá chovendo, gente, gente, muito feliz, tá aqui, vamos ganhar essa praca, e o filme, agradeço a vocês, meus irmãos e netos, e, bom dia, acabei de chegar, acabei de fazer, olhando, olhando, eu já estou meio bem, inscreva-se no canal, e deixa, ah, como está, próximo, tá, Renê? Então, no canal, 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 광iv , vídeo. E, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, dennista, em muitos triumph dos grossos, prazer, recus head flute, então, até o próximo vídeo, canal de hoje, sabe? E direto canal artificial pra você, tá? E tchau, beijo, beijo, beijo Até o coração pra vocês Então, beijo, beijo, beijo E galera Até lá, pra você, tá? Tchau, pessoal Bom dia Tá? E chupira, hoje é bom dia Tá bom? Então Tchau, tchau, tchau Até lá